O incentivo é destinado tanto para casarões utilizados como moradias, como também pontos comerciais. Pode ser concedida a isenção total, em que o proprietário não paga nada, ou parcial, em que é abatido 50% ou 75% do valor do imposto. Você pode pleitear junto à Secretaria de Fazenda do município. É um incentivo que a Prefeitura dá para que você mantenha seu imóvel em bom estado de preservação e conservação. Após o pleito na Secretaria de Fazenda do município, essa documentação é enviada para a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico. Nós fazemos a avaliação do grau de conservação e preservação do imóvel, retornamos à fazenda e aí você vai ter a sua isenção ou redução do IPTU de acordo com os termos da lei. Para que a isenção seja garantida, os donos precisam conservar sem descaracterizar os imóveis. O Urias possui uma casa na área do Centro Histórico há cinco anos. Ele até então não sabia deste benefício, mas agora já está nos planos requerer a isenção ou redução do IPTU. Seria um adentro muito maior para a gente, para as pessoas poderem vir para cá, cuidarem melhor dos seus imóveis, porque tem gente que abandona os imóveis por causa de IPTU, por falta de condição. Então isso auxiliaria muito para a gente. Este incentivo foi estabelecido pela Lei Municipal 3.836, de junho de 1999. Todo este acervo arquitetônico é composto por 5.600 casarões, mas neste ano de 2017, apenas 320 imóveis conseguiram ter acesso à isenção total ou parcial do IPTU. Um número muito pequeno, diante da quantidade de pessoas que têm direito a este benefício. É muito importante a divulgação dessa isenção ou redução do ISS e do IPTU, para que a comunidade possa pleitear isso junto à Secretaria de Fazenda e nós tenhamos esse patrimônio preservado e conservado a partir desses incentivos também. A isenção do IPTU só depende dos próprios donos em manter estes casarões seculares preservados. Uma atitude que iria contribuir e muito com o processo de revitalização da área. O centro histórico precisa ser revitalizado. Para que isso aconteça é preciso aliar palavra, ação e essa questão do IPTU. Vou correr atrás dos meus direitos e vou correr atrás de uma forma de cuidar melhor do lugar onde eu moro.